Fala aí galera, sou Flávio que está mais do canal que se faz que não paga. A dica de hoje é muito básica, isso aqui vai dar muita polêmica aí no canal, porque a gente sabe que, primeiramente, algumas empresas vão ficar falando e segundo, porque alguns profissionais do ramo que trabalham já com isso, também podem questionar. Mas eu posso afirmar o seguinte, antigamente as nossas casas não eram usadas nem argamassa, era no cimento e era um piso muito bom. Então isso aí já fica uma dica para vocês. Gente, eu vou ensinar para vocês a estar fazendo um piso sobre piso caseiro, a gente sabe que um piso sobre piso, gente, custa de R$30 a R$22, concorda? E é uma coisa muito cara, então o que a gente vai fazer, eu já fiz na minha casa, deu super certo, até hoje, já tem 3 anos e não deu dor de cabeça, então vim compartilhar isso com vocês, que é o objetivo do canal. A gente vai criar uma massa, uma massa que você possa colocar no teu piso, na parte interna, ok, gente? Se você for fazer a parte externa, já tem outra dica. Então vamos lá, o que você vai comprar? Um saco de argamassa AC1, tá bom? Custa em média de R$7 a R$9, então aí tu já economizou, né? Olha a diferença de valor, né? Bota R$26 para R$9. Então o que você vai fazer? Vai vir aqui, ó, vai colocar meio saco dessa argamassa, ó, se você puder comprar uma barrigazinha dessa aqui, é muito legal para você estar fazendo a massa. Agora vem o importante, tá? Botou aqui a metade do saco, você vai colocar 3 colheres de cimento. Quanto que é o cimento? R$14 um saco. Olha quanto vai durar. Então você coloca uma, duas, três colheres de cimento. Fácil, né? Ó, vai misturar bem, vai misturar bem, certo? Depois vai acrescentar água. A quantidade de água a gente tem aqui, né, no saco da argamassa, então até você obter a massa homogênea. Então pode fazer sem medo de errar, você vai ter um gasto muito pouco. Somando com o cimento não vai dar nem R$10, né? E tem argamassa que custa aí R$7, R$7,50, né? E R$9, esse é o preço. Então é uma ótima dica para você, para você estar economizando na sua casa aí e estar fazendo. Aqui a gente vai fazer, né, o piso sobre piso. Filma aqui, minha filha. Então a gente vai colocar aqui e vai mostrar para vocês como é que vai ficar, tá bom? Então fica mais uma dica do que se faz aqui não paga. Fazer sua argamassa piso sobre piso. Valeu, fica na paz. Um abraço. Tchau.